Oi, 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 concurseiro e concurseira! É Helen Pereira, do blog QuímicaParaConcursos.com. Estamos no primeiro vídeo do ano de 2018, 6 de janeiro de 2018. Feliz ano novo para você! Se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui eu trato de vídeos relacionados à química para concursos. Então, eu explico a teoria da química pensando que você vai prestar um concurso público. Também resolvo exercícios de química, de provas passadas, de concursos. E tento amenizar o seu sofrimento no entendimento e relembrar a química. Mostrando a aplicação da química no dia a dia. Se você gostou desses assuntos, se você tem interesse em prestar um concurso que cai química. Então, vou pedir agora para você não esquecer e assinar o meu canal. Tenho certeza que eu não vou te decepcionar. Se você veio até mim para estudar para o Enem. Eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, há a possibilidade de você fazer um técnico, prestar um concurso público e receber salários tão bons quanto de quem tem o ensino superior. Então, pensa na possibilidade de fazer um curso técnico e já entrar no mercado de trabalho. E se o seu concurso público vai cair química, lembre de mim. Então, assina logo aqui o meu canal para não perder tempo. Vamos, então, para um vídeo novo. Eu decidi, a partir de agora, de 2018, a publicar concursos que caem química com inscrições abertas. E estamos, então, em janeiro de 2018. Se você não está em janeiro de 2018, fica ligado também. Presta bastante atenção. Então, anota aí os concursos que você se interessou e vai logo nas provas passadas desses editais e comece a estudar. Não espera o edital sair para estudar. Se você se interessa por esses cargos, o salário, o local, enfim, já vai estudando porque você vai sair na frente se você estudar antes do edital sair. Beleza? Então, vamos lá para as inscrições abertas agora, para janeiro de 2018. Primeiro, químico. Exige curso superior em química. Registro no CRQ, que é o Conselho Regional de Química. Inscrições, então, abertas até o dia 12 de março de 2018. E o salário de R$ 4.180,66. Lembrando que aqui não é para professor, é para químico, lá na UFMG. Um outro concurso para químico, salário de R$ 5.117,29, pede o superior em química, inscrição até o dia 19 de janeiro. Então, agora, nesse mês ainda, lá para a Companhia de Águas de Joinville, em Santa Catarina. Para técnico, técnico em química, gente. Salário de R$ 3.677,15, para a Companhia de Águas de Joinville, inscrições até o dia 19 de janeiro de 2018. Técnico em química, salário R$ 1.256,63, e inscrições até o dia 9 de janeiro. Está bem próximo, né? Para professor, a gente tem mais oferta de vagas. A Secretaria de Estado de Educação de Minas está com um concurso aberto até o dia 8 de março de 2018. Salário de R$ 2.135,64, por uma jornada de trabalho de 24 horas semanais. Eu achei esse concurso sensacional. Então, para quem está em Minas e tem a licenciatura em química, vale a pena, né? Outro concurso aberto, para quem tem a licenciatura em química, remuneração R$ 2.195,13, jornada de trabalho de 30 horas semanais, inscrições abertas até o dia 1 de fevereiro. Outro concurso para professor, Seduc, lá do Piauí, pede a licenciatura em química, ou a licenciatura plena com habilitação em química a partir do quinto período. A remuneração para 20 horas é de um salário mínimo vigente, então inscrições até o dia 17 de janeiro. A Prefeitura de Matão pede a licenciatura em química e paga R$ 16,70 por hora, inscrições até o dia 9 de janeiro de 2018. As escolas técnicas, então, lá de São Paulo, tem inscrições abertas até o dia 16 de janeiro de 2018. E o salário, então, é por hora, eles pagam por hora R$ 17,15. E a gente tem várias cidades. Eu vou passando aqui, vocês vão vendo o nome da escola, Escola Técnica Estadual de Rio Grande da Serra, de Arassatuba, de Ibaté. Outro concurso aberto para professor, mas que não pede a licenciatura, é lá para o Cefete de Minas. E as inscrições até o dia 12 de março, eles pedem uma pós na área do concurso. O salário, gente, eles colocaram uma tabela lá na edital enorme, com vários salários, e o mínimo vencimento aqui, para nível 1, D1, é de R$ 4.452,22. Se você quiser, então, revisar química para concursos, e baixar o meu e-book grátis contendo resumos de química, é só clicar ali embaixo na descrição desse vídeo, vai ter química para concursos.com barra resumos de química, e aí você vai baixar os meus resumos, os meus resumos de química. Se você viu algum concurso público que cai química, que está aberto e não está aqui, me avisa por e-mail, está aqui embaixo, ou pelo WhatsApp, está aqui embaixo, na descrição do vídeo, e eu gostaria muito de que você me avisasse, para eu comunicar a todo mundo, e assim, divulgar essa informação, beleza? Então, vou ficando por aqui, me despeço de você, um grande beijo, feliz ano novo novamente. Então, é isso, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessas informações, clica no gostei para mim, vai me ajudar muito, compartilha com seus amigos, aquele amigo que pode ter o requisito necessário para esses concursos, ele vai gostar muito de saber, principalmente se ele está desempregado, então, compartilhe com seus amigos, mesmo se ele não tenha os requisitos para esse cargo, às vezes ele tem colegas, amigos, que possuem os requisitos, então, vai poder ajudar outras pessoas, então, compartilhe também com os seus amigos, beleza? Vou ficando por aqui, me despeço de você, um grande beijo, até o próximo vídeo, tchau! Tchau!